NAVE ONDAS Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou Adriano Carregaro, da USP de Pirassununga e do site nave.vete.br e nessa videoaula nós vamos começar uma nova série, chamado NAVE ONDAS. O intuito dessa série é mostrar as principais ondas de monitoração que a gente vê em um paciente em anestesia e também falar as alterações que podem acontecer durante o procedimento. Nessa primeira videoaula, nós vamos falar sobre a capnografia. O capnógrafo nos dá duas informações muito importantes durante a anestesia. A primeira delas é a capnometria, ou seja, é o valor do CO2 expirado e o inspirado também. A segunda é a capnografia, ou seja, é o perfil do CO2 expirado e inspirado durante o movimento respiratório. Essa curva pode nos dar várias informações de o que está acontecendo com esse paciente durante a anestesia. Vale lembrar que o padrão ouro de monitoração dos gases sanguíneos, e nessa videoaula nós estamos focando mais na PACO2, é com a hemogasometria. Só que a hemogasometria tem dois problemas. O primeiro é que ela não é uma monitoração contínua. A gente tem que ficar colhendo amostra de sangue, preferencialmente arterial, de tempos em tempos e quantificar a PACO2. A segunda é o custo, que não é tão barato assim. Então por isso que o capnógrafo passa a ser um equipamento bem interessante, porque ele fornece pra gente de uma maneira contínua o CO2 expirado, ou seja, o ETCO2. Que, em condições normais, ele se assemelha muito a PACO2. A gente já viu lá na videoaula de monitoração anestésica, o card deve estar aqui ou aqui, eu nunca sei onde é que está esse negócio, que os valores aceitáveis de ETCO2 estão entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Em pacientes de pequeno porte e saudáveis, a diferença entre o ETCO2 e a PACO2 é ao redor de 5 milímetros de mercúrio. Isso aumenta um pouco quando a gente está falando de grandes animais, que pode chegar até a 15 milímetros de mercúrio. E em situações extremas, como por exemplo um cavalo com cólica, essa diferença pode ser de até 30 milímetros de mercúrio. Eu não sabia. Isso é importante porque a gente sabe que o ETCO2 vai dar valores muito próximos da PACO2, mas a gente tem que entender a fisiologia do paciente e o que está acontecendo durante a anestesia. Às vezes, o valor do ETCO2 não tem nada a ver com a PACO2. Então esse gap é muito grande. A gente só consegue saber isso se a gente tiver amostra de hemogasometria e de capinografia ao mesmo tempo. Mas na maioria das vezes, esse gap é pequeno e a gente tem que entender também o processo da anestesia naquele momento, ok? A monitoração do ETCO2 se dá por absorbância infravermelha. E ela pode ser obtida por duas técnicas. O primeiro tipo de capinógrafo é o mainstream. Ele tem um sensor que fica conectado entre a sonda endotraqueal e o circuito anestésico. Então, todo o gás que passa nesse sensor é detectado de forma contínua. Mas ele tem algumas limitações. A primeira delas é o diâmetro. Ele é muito pequeno para ser utilizado em grandes animais, equinos e bovinos. Então ele só é útil em pequenos animais ou pequenos ruminantes e suínos. A segunda é o peso. Ele é um pouco pesado ali, meio desajeitado. Então se a gente tiver anestesiando um gato, por exemplo, às vezes o peso do sensor faz com que a sonda endotraqueal dobre ou fique meio esquisito ali para a gente manejar durante a anestesia. O terceiro é o custo. O sensor é a parte mais cara do equipamento. Então como ele está fora do aparelho, qualquer batida ou se a gente derrubar o sensor, ele pode quebrar e às vezes fica inviável arrumar o equipamento. O outro modo é o side stream. Nesse caso, o sensor fica no equipamento, fica longe do paciente. E aí tem um tubo flexível que leva o gás expirado e inspirado até o equipamento para monitorar o CO2. Então todas aquelas características ruins que a gente falou do mainstream já não existem mais aqui. Mas eles têm alguns inconvenientes. O primeiro deles é que essa amostra pode estar contaminada com ar ambiente se tiver algum vazamento. Isso dá, obviamente, problema na leitura. A segunda delas é a obstrução com umidade ou até com secreções dependendo da situação. Em terceiro, a gente tem que destacar que ele não é tão interessante assim em animais muito pequenos. Essa amostra de gás que ele fica aspirando todo minuto, ela está ao redor de 100 a 200 ml. Então se o animal é muito pequeno, essa amostra vai dar diferença na anestesia. Hoje nós temos os modelos MicroStream, que eles aspiram 50 ml por minuto. Eles já começam a ser mais interessantes para a gente usar nesses animais. Adriano, qual que é o melhor então? Meu velho, apesar das diferenças que a gente falou, eles dão valores muito fidedignos durante a anestesia. Então a gente pode ver nesse trabalho aqui que a diferença é muito pequena entre eles. Ela clinicamente é desprezível. Aí vai da situação de cada um, da rotina e do custo. Eu particularmente prefiro o Sidestream, porque eu posso usar em pequenos e em grandes animais. Isso facilita bastante a minha rotina aqui. Mas não tem diferença não, a gente pode usar qualquer um deles, ok? Nós vamos destacar aqui a curva padrão de capinografia e as principais curvas que a gente vê durante a anestesia. Vale destacar que todas as curvas que eu mostrar para vocês aqui foram retiradas do site capinografe.com do professor Bawani Kadali, da Universidade de Maryland. Lá tem mais de 40 curvas diferentes. O cara é cabuloso. Vale a pena vocês consultarem depois, ok? A curva de capinografia, obviamente, segue o padrão respiratório. Então nós temos momentos que o CO2 está bem elevado, que é a hora da expiração, e o momento que ele teoricamente está zerado, que é a fase da inspiração. A gente pode ver nessa figura aqui o jeitão da curva padrão. Nós podemos dividir essa curva em quatro fases. A primeira delas, a fase 1, é o momento imediatamente antes da inspiração. Na fase 2, nós vamos ter o ETCO2 elevando rapidamente, que é o momento inicial da expiração. A fase 3 compreende o platô expiratório. E a fase 0 corresponde o início da inspiração. Nós podemos ver aqui que o platô tem uma ligeira inclinação. O valor do ETCO2 é mensurado aqui, nesse ponto mais alto. Esse platô acaba nos dando dois ângulos. O alfa, que é ligeiramente maior do que 90 graus, e o beta, ligeiramente menor do que 90 graus. As alterações no ângulo alfa podem indicar problemas de ventilação perfusão ou obstrução de vias aéreas, por exemplo. Já alterações no ângulo beta podem indicar reinalação, por exemplo. Bom, aqui nós vamos destacar as 10 principais alterações nas curvas capnográficas que ocorrem durante a anestesia, ok? Vambora! A primeira delas é a curva que indica hipercapnia. Então a gente pode ver aqui que o jeitão dela é o padrão. Mas o platô está acima do valor aceitável fisiologicamente, que é 45 mmHg. De modo contrário, a gente tem a hipocapnia. Então a gente pode ver aqui que a curva também tem o jeito padrão, mas o platô está num nível abaixo do aceitável fisiologicamente, que é de 35 mmHg. Essa curva aqui indica reinalação de CO2. A gente pode ver que o vale, que é o momento da inspiração, ele não chega no zero. Ou seja, esse animal está inspirando CO2 frequentemente. Isso acontece geralmente em duas situações. Ou exaustão de calçodada ou em hiperventilação. A intubação esofágica também dá a curva capnográfica. A gente pode ver nessa curva aqui que há detecção de CO2, mas ela não forma uma curva bem interessante assim, é uma curva meio bizarra. Isso acontece porque no ato inspiratório e expiratório pode haver compressão do estômago. Então alguma quantificação de CO2 vai acontecer. Mas obviamente que está errado. A gente tem que imediatamente estubar esse animal e entubar de novo, ok? Quando a gente tem broncoespasmo ou obstrução traqueal, a gente tem uma curva muito parecida com essa daqui. A fase 2 fica mais prolongada e inclinada. Ela meio que se mistura com a fase 3. Isso obviamente é demonstrativo de obstrução ou dificuldade respiratória. Dá até pra gente imaginar aí a dificuldade do animal em respirar nesse momento. Quando a gente tem algum vazamento no sistema, que aí acaba tendo contaminação com o ar ambiente, a curva capnográfica é muito parecida com essa daqui. A gente não tem um platô de CO2. Ele inclusive não é nem muito bem formado. Quando o animal expira, já começa aquela diluição com o ar ambiente e aí o platô não fica formado. É bem característica essa onda. Essa curva aqui é chamada de oscilação cardiogênica. A gente pode ver que o platô já tem uma fase descendente com várias irregularidades. Isso acontece porque os animais que têm coração dilatado, o coração acaba pressionando os pulmões e vai eliminando o CO2 em pequenas quantidades, dando essa característica. Essa outra curva aqui é bem interessante porque ela segue um padrão normal, mas a gente pode ver que no platô ela tem um dente, ela tem uma quebrada. Isso acontece muito em pacientes que foram bloqueados e em algum momento eles tentam inspirar sozinhos ou eles respiram contra o ventilador que a gente fala. Então no momento expiratório o animal tenta inspirar. Isso pode ser rapidamente resolvido se a gente bloquear o animal novamente ou tirar o animal do ventilador. Nessa curva aqui a gente pode ver duas características interessantes. A fase respiratória é um pouco mais prolongada e a linha de base nunca chega no zero. Isso é característico de válvula expiratória travada ou fechada. Bom, como eu disse antes, tem uma pancada de curvas capinográficas diferentes. O negócio é vocês irem treinando, utilizando o capinógrafo e com isso vai ficando mais fácil identificar esses problemas. Se você não sabe o que está acontecendo, tira uma foto, tenta ver ali, pensar em alguma coisa, terminou o procedimento, vai procurar num livro ou até no site lá do capinógrafo.com, vocês vão achar um padrão para aquela figura e já da próxima vez vocês vão saber o que é. Vale destacar que o capinógrafo pode ser utilizado com muito mais funções do que simplesmente detectar o CO2 expirado e inspirado. O primeiro deles é garantir que a gente entubou esse animal da maneira correta. Então, em algumas espécies que fica mais difícil de entubar, como coelhos ou pequenos roedores, o capinógrafo é fundamental para dar certeza que esse animal foi bem entubado. Outro uso muito importante do capinógrafo é em reanimação cardiopulmonar. Quando a gente está fazendo reanimação, a curva capinográfica tem que dar um ETCO2 ao redor de 20, 25 milímetros de mercúrio. Isso indica que está tendo sangue ali, o sangue está circulando na região dos pulmões e há trocas gasosas. Então, ainda que seja pouco esse valor, a gente está conseguindo fazer trocas gasosas. Lembre-se sempre disso, uma manobra de reanimação com capinógrafo dá outro padrão para a gente. Porém, o capinógrafo pode gerar valores imprecisos. Isso é muito importante. Você está falando sério? Isso acontece demais em pacientes com distensão abdominal. A gente pega lá pacientes com distensão abdominal com curva capinográfica bonita e valores de ETCO2 próximos de 35 milímetros de mercúrio, que para a gente está tudo bem. Só que o que está acontecendo é que não está tendo troca do sangue com os alvéolos. Então, o gap entre a PACO2 e o ETCO2 fica muito grande. A gente tem que entender a clínica do que está acontecendo para ver se aquele valor está real. Obviamente, a gente precisa, nesse caso, de uma amostra de hemogasometria para entender realmente o que está acontecendo. É muito comum em cólica isso. O paciente está lá totalmente distendido, o CO2 no capinógrafo está baixo e quando há abertura da cavidade abdominal e descompressão, o CO2 aumenta drasticamente. A gente até às vezes leva um susto, mas na verdade o que aconteceu é que esse gap diminuiu por conta da descompressão abdominal. Então, nunca esqueça da clínica do caso para determinar o que é que você vai fazer, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre o capinógrafo e as curvas capinográficas. Lembrem-se que nós vamos ter outras videoaulas que nós vamos falar sobre curvas de pressão, de oximetria, de eletro e muito mais. Mas lembrem-se, essas videoaulas não vão dar base suficiente para vocês serem expertos na monitoração anestésica. Vocês têm que ter mais fontes de consulta, livros, websites e coisas muito mais importantes, além das aulas que vocês têm na graduação e na pós-graduação, para que vocês consigam desenvolver bastante esse raciocínio durante a anestesia, ok? E nos vemos na próxima videoaula. Grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri